Ô, retardo, é só caminhoneta bonito. Se Deus quiser, um dia eu vou comprar uma caminhoneta dessa daqui. Tira essa mão daí. Mas o que foi, moça? Você tá... o que foi? Eu posso saber o que você está fazendo aqui? Como assim o que eu tô fazendo aqui? Eu vim comprar esse carro aqui, que eu achei muito bonito, uai. Compraram esse carro? Olha só pra você, meu querido. Se enxerga, você não tem condição de comprar esse carro aqui, não. Como que eu não tenho condição, senhorita? Eu vou te explicar, ó. Desde menino, desde pequeno, eu tenho um sonho, moça, de comprar um caminhoneta desse aqui pra mim. E eu moro na roça, sabe? Lá com a chove, tem uma lama. Então esse caminhoneta aqui, ó, vai dar certinho lá pra roça pra mim, viu? Acho que você é um sem noção mesmo, né? Você não faz ideia do valor desse carro. E olhando pra você, você não tem condição nenhuma de comprar esse carro aqui, com essas roupas horríveis. Mas como assim, moça? A senhora nem me conhece, tá falando mal de minhas roupas? Mas sabe que eu tenho dinheiro, viu, pra comprar esse carro aqui. Dinheiro? Desde quando você tem dinheiro? Eu acho que você não sabe. Mas aqui a gente não recebe boi, vaca, galinha em forma de pagamento, não. Aqui é dinheiro à vista, meu querido. Mas quem foi que falou, senhorita, que eu vou dar boi, vaca, galinha, eu vou apagar aí no dinheiro? Moça, olha só pra você, você não tem condição não. Volta lá da onde você veio, você não passa de um roceiro, um pobre. Olha as roupas que você tá aqui. Olha senhora, eu tô tendendo não, viu? Você nunca me viu na vida. O dia que eu vim aqui comprar minha caminhoneta, você fica aí desmerecendo de mim, falando minhas roupas, minha pessoa? Mas o que que está acontecendo aqui? Olha senhorita, deixa que eu te explique, viu? Eu vim aqui pra comprar uma caminhoneta, porque desde menino, desde criança eu tenho um sonho, tenho um carrinho pra me usar lá na roça. Mas eu cheguei aqui, essa moça aqui me esculachando, falando mal das minhas roupas, que eu sou pop, que não sei o que, eu só queria comprar um carro, moça. Essa moça não, você tenha mais respeito comigo, porque eu sou gerente daqui. Nossa moça, me desculpa pela atitude dela. E você, faz favor aqui, que eu quero ter uma conversa com você. Escuta aqui, minha querida, você tem que parar de ser intrometida, porque eu não te amei na conversa. Desculpa, eu só queria ajudar. Ajudar? Por que você não se autoajuda? Você é uma coitada. Chegou na empresa só tem uma semana, e não tem uniforme. E se você continuar dessa maneira, você não terá uniforme mesmo, viu? Ah, e outra coisa, eu vi você chegando aqui na empresa, com seu marido com uma bicicleta velha caindo aos pedaços. Deixe de ser essa coitada, e arrume um milionário que te dê do bom e do melhor, que chegue aqui na empresa com um carrão chique, entendeu? E se você não sabe isso, é só me perguntar que eu te dou umas aulinhas, tá bom? Keila, por que você está triste? Ah, é que eu estava aqui pensando naquele moço, que a gente maltratou ele, e aí ele foi embora. Ai moço, esquece isso, ele já foi embora, agora a gente pode ficar aqui conversando de boa. Mas me diz aí, como foi a sua Páscoa? A minha Páscoa foi tranquila, passei em família, foi bem bom. E a sua, como que foi? A minha foi maravilhosa. Eu e meu namorado foi para uma ilha bem chique, foi nos melhores restaurantes, visitamos os melhores shops, foi inesquecível. Ó, ele chegou aí. E eu não acredito, toda hora esse homem está aqui fazendo a gente perder nosso tempo. Esse homem não tem dinheiro, ai, que raiva, viu? Eu vou lá atender ele. Não, você não vai, você vai ficar aqui, porque esse homem está fazendo a gente perder nosso tempo. Ele não tem dinheiro nenhum para comprar algum carro aqui. Mas como que você sabe que ele não tem dinheiro? Eu conheço pessoas que têm dinheiro, conheço pessoas ricas, e esse homem, as condições, as roupas que ele está, a gente sabe muito bem que ele não tem dinheiro. Mas já que você não quer atender ele, eu vou lá atender ele. Você não vai, você vai ficar aqui. Ô, as menina, bom? Eu já falei para você ir embora, o que você está fazendo aqui ainda? Calma, ele tem direito de ver os carros, não tem problema nenhum. Ele não tem condições de comprar nada aqui. Cadê? Você já trouxe os boias, vacas e galinhas para pagar o carro? Olha, mulher, eu já te falei uma vez, eu vou repetir de novo. Eu não vou pagar com galinha, bizirra, tatua, pagar com nada. Eu vou pagar com dinheiro, porque eu tenho dinheiro, entendeu? Não sei que dinheiro que você tem, porque olhando para você, você não tem condição nenhuma. Volta lá para a sua roça, vai cuidar das suas galinhas, porque aqui você não vai comprar carro, entendeu? Quer saber de uma coisa, ô fiota Saruê? Eu vou caçar outro carro ali, viu? Você pode ficar aí, então. Ô, lasqueira, então essa aqui que é a tal da Hilux, olha aí. Nossa, um trem desse aqui na roça é causado demais. Eu penso no dia ativo, eu subi na ladeira, subi naqueles... Olha o bolho de terra, ia ficar bom, viu? Mas quer saber, não tem ninguém olhando, eu vou afundar dentro desse trem, para ver se é bom mesmo, olha aí. Olha, tudo no couro. Ah, meu amigo, ô bicha bonita. É, meu amigo, foi isso aqui que eu sempre quis, viu? Olha, Hilux, só tinha ouvido falar, mas a bicha é bonita mesmo. Isso aqui naquela roça ia fazer um estrago, eu acho que ninguém conseguiu me alcançar com um carro desse aqui. Olha, espelho, tudo no couro. Olha, manual ainda, viu? Cheio de botão. Não sei nem o que esses botão fazem, não, viu? Mas eu gostei, acho que eu vou levar uma dessa aqui para mim, viu? Desce desse carro agora, eu já mandei você embora. Oxe, mas o que foi, senhorita? Eu já falei para você, eu estava só indo no carro aqui, ó. Eu não quero saber, eu quero que você vá embora, porque você não tem condição nenhuma de comprar esse carro aqui. Está fazendo só eu perder meu tempo. Vai lá para sua roça, cuidar das suas galinhas, suas vacas, deve estar passando fome. Não, passando fome eles não estão, não, viu? Porque eu cuido muito bem. E outra coisa, eu já te falei, eu sonho em comprar uma caminhonete dessa, pegar isso aqui, ó, encher de terra atrás, botar um fió de bezerro. Mas você fica aí me atrapalhando, uai. Olha, essa caminhonete dá certo com tudo mesmo. Menos com você, um pobre lascado. Vai embora que eu não aguento mais ver a sua cara aqui. Moça, como assim você está mandando eu embora? Eu já te falei que eu vou comprar, eu tenho dinheiro, não vou pagar com galinha e com vaca, não. Eu vou pagar no dinheiro isso aqui, ó. Você não tem dinheiro, enxerga a sua realidade, você é um pobre lascado, um roceiro, que não tem nem na onde cair morto. Vai embora daqui, vai. Olha, quer saber, moça? Para de fazer eu perder meu tempo, vai trabalhar que você ganha mais, tá? Meu amigo, então esse aqui que é o Fiat Tour, que eles falam, né? A bichinha é até bonita, viu? Agora eu estou na dúvida, qual que eu levo? Vou mandar uma foto para o meu amigo e aí ele me ajuda a escolher qual carro aqui, viu? E aí, está tudo bem? Opa, tudo bem sim, moça. Eu vi que você está precisando de um carro alto, sabe? Eu tenho alguns ali até melhores, o que você acha da gente ir lá ver? Olha, se a senhora quiser me mostrar o carro, eu vou. Aí, estou querendo comprar um. Vamos lá? Vamos. Olha, moça, essa é a caminhonete que eu te falei. Você pode entrar, pode ver tudo, pode ficar à vontade, viu? Eu só vou ali resolver algumas coisinhas e já já eu volto, tá bom? Obrigado, viu? Por nada. Nossa, essa assim é uma menina simpática, viu? Diferente daquela outra. Mas, rapaz, esse carro bonito, viu? Bem que ela falou, isso aqui é mais bonito ainda. Ô, moço, vai embora daqui. Eu já cansei de olhar para a sua cara e você fazer eu perder meu tempo aqui. É ver você de novo. Eu já te falei uma, duas vezes. Não precisa nem perder seu tempo comigo aqui, não. Faz o seguinte, vai ali, vai atender aqueles outros clientes. Ele deixou aqui de boa. Vem na caminhonete que eu quero comprar, entendeu? Olha, meu querido, a minha função aqui é vender. E você está me atrapalhando mesmo eu vender para outras pessoas. Enquanto eu poderia estar ganhando dinheiro, você está aqui fazendo eu perder meu tempo. Eu não estou aguentando mais. Vai embora daqui. Quer saber? Você é muito arrogante, viu? Aquela sua outra funcionária é bem gentil, me tratou bem, mostrou o carro. E você? Fiquei nessa arrogância toda? Olha, aquela menina, ela é projeto de vendedora. Quem é gerente aqui sou eu. Tá entendendo, né? Olha, eu não quero saber se você é gerente, se você é funcionária, mas você tem que atender todas as pessoas de uma forma boa. Você não pode sair maltratando ou desprezando as pessoas, se não é? Eu faço o que eu quero porque eu sou gerente. E outra coisa, você está aqui só olhando esses carros e não quer comprar porque você não tem dinheiro, você está olhando é para roubar, né? É o quê? Moça, como é que você fala uma coisa dessa de mim? Sou trabalhador, eu trabalho desde quando era novo, eu planto lá na minha roça, tem minhas coisinhas. Aí você olha para a minha cara e vem falar que eu sou ladrão, moça. Nunca que eu peguei nada na minha vida, não é agora que eu vou pegar alguma coisa aqui, não? Você acha mesmo que um roceiro igual você vai ter condição de comprar um carro aqui? Nunca, meu querido. Sonha alto, mas você não vai conseguir realizar os seus sonhos de comprar carro aqui, não. Vai embora que eu não aguento mais. Olha, eu já estou perdendo a paciência com você. Quer saber, moça? Eu vou mesmo, sabe? Mas eu vou ver aquele outro carro ali. Você pode ficar à vontade, você pode falar o que você quiser, que eu não estou nem aí, não. Ah, mas agora que ele vai embora daqui, ou por bem ou por mal. O que foi isso, moça, que você está fazendo comigo aqui? É para você ir embora, que eu não aguento mais você aqui. Pelo amor de Deus, Kevin, o que aconteceu aqui? Ué, o que aconteceu? Essa funcionária sua aqui, ó, está o dia todo aí me enchendo, me expulsando aqui. E agora para completar, me jogou um copo de água na minha cara? Elane, o que é isso, Elane? Chefe, você conhece ele? Claro que eu conheço, ele é um dos meus melhores amigos. Esse cara é muito rico, ele tem dinheiro para comprar todos esses carros aqui. Ô, chefe, por favor, me desculpa, foi tudo mal entendido. Eu não queria fazer isso. Me perdoa, me dá mais uma chance? Dessa vez não tem chance e não tem perdão, viu? Só pega suas coisas e vai embora daqui. Olha, Kevin, me desculpa, eu não sabia que essa moça ia te tratar mal, mas minha outra funcionária te tratou bem, né? Isso, somente essa moça aí, ó, que me maltratou, me desprezou. Agora, sua outra funcionária, cara, gentil, humilde, simpática, ela sim merece ser gerente da sua empresa. Se eu fosse você, eu ia lá agora e promoveria ela como gerente. Nossa, eu confio muito em você, eu vou fazer isso agora. Vamos lá conversar com ela. Queiro, eu preciso conversar com você. Pode falar, patrão. Então, eu tava conversando com o Kevin, ele me disse que você foi super atencioso com ele, tratou ele super bem. E por esse motivo, eu quero que você seja a minha nova gerente. É sério, patrão? Você vai me dar esse cargo? É sério. A Helene, ela não cumpriu com as ordens que eu mandei pra ela e infelizmente eu tive que mandar ela embora. Mas eu quero que você seja a minha melhor gerente e trate meus clientes super bem. Nossa, muito obrigada pela oportunidade, viu, patrão? Eu vou dar o meu melhor. Parabéns pela promoção. E aí, pessoal, o que você achou desse vídeo? Eu fiz o correto em ter mandado a minha funcionária embora. Depois de tudo que ela fez, deixe o seu comentário. Ó, deixe seu like, comente e compartilhe, viu? E até amanhã pra mais um vídeo novo. E aí, moça, o que foi? Tirar a mão do carro? Pode pegar assim não, viu? Calma, moço, que eu só tô vendo o carro aqui. Keyla, é você. Logo minha ex-esposa. Você acha mesmo que você vai ter dinheiro pra comprar algum carro aqui na loja? Vai, some daqui. Calma, Kevin. Eu só vim comprar essa Hilux, eu gostei dela. Não, isso deve ser piada, né, Keyla? Logo você. Comprar um carro desse aqui, Hilux, moça, carro do ano, você não tem dinheiro pra isso, não. Você sempre dependeu de mim, nunca trabalhou. Sai fora, tem lugar pra você que não, ó. Vai, some daqui, me para de fazer eu perder meu tempo aqui. Não, Kevin, mas agora eu estou trabalhando. Eu tenho condições de comprar uma Hilux dessa. Como assim, trabalhando, Keyla? O que você faz da vida? Vai, me fala aí. Eu estou trabalhando vendendo cosméticos. Mas deve ser piada, né, Keyla? Venda de cosméticos? Você acha que você vai ter dinheiro pra comprar um carro desse aqui, nunca? Sim, eu consigo sim. E quanto que você ganha por mês, Keyla? Me responde. Eu ganho dois. Dois mil, Keyla? Dois mil? Mas é palhaçada mesmo, né? Você acha que com dois mil reais você vai comprar o quê, moça? Isso aqui não é loja de carros baratos, não. E outra coisa, eu não vou te vender esse carro, não. Primeiro porque você não tem dinheiro, né? E segundo porque você acabou com o nosso casamento. Ou você se esqueceu disso? Eu que acabei com o nosso casamento, Kevin? Você que não queria trabalhar, só eu trabalhava, tinha que manter toda a casa. Você acha até quando que eu ia aguentar isso, hein? Olha, Keyla, você já falou demais, tá bom? Vai, faz um favor pra mim. Some daqui, tá? Deixa eu trabalhar. Não, mas eu quero comprar Hilux. Você ainda não entendeu que você não tem condições de comprar um carro aqui, Keyla? Ou você tem dinheiro? Me responde. Tenho, eu tenho sim, eu tenho dinheiro. Tá, e cadê esse dinheiro? Tá aí com você por acaso? Não, não está aqui, mas eu tenho dinheiro. Já que você não tem dinheiro, vai, some daqui, porque nós não vendemos fiada aqui não, tá? Vai, vaza. Onde já se viu, nunca teve nada na vida e acha que vai ter dinheiro pra comprar o quê? Uma caminhonete dessa daqui. Nem eu tenho condição de comprar um carro desse. Palhaçada, viu? Então, dona Keyla, fica boa essa condição pra você? Fica, fica sim, pode ser. Nossa, essa mulher aqui de novo. Eu já tinha falado pra ele ir embora daqui. Vai fazer meu patrão perder tempo agora. Então, Keyla, eu vou ser bem sincero com você, viu? Na verdade, essa condição que eu propus pra você não vai dar certo, não. Porque é de cinco vezes. E eu consigo fazer só de quatro vezes com você. Como você não vai dar entrada, né? Nossa, mas quatro vezes fica muito pesado. Mas como eu gostei muito da Hilux, pode ser, viu? Meu Deus do céu, era só o que faltava. Ela tá enrolando meu patrão. Como é que ela aceita vender quatro vezes pra ela parcelado, sem entrada ainda? Ele vai perder esse carro aí, ó. Então tá certo, Keyla. Negócio fechado, viu? Você pode passar no escritório e assinar os papéis. Então tá bom, muito obrigada, viu? Foi muito bom fazer negócio com você. Por nada. Tchau. Tchau. Opa, chefe, deixa eu falar com o senhor aqui. Sabe essa mulher que você tava querendo vender ali? A caminhonete? Não vende não, é minha ex-esposa. Sua ex-esposa, Kevin? Exatamente, chefe. Ó, nunca trabalhou, nunca teve dinheiro pra nada, sempre dependeu de mim. E o senhor tá ficando é doido pra, sei lá, um carro caro desse em quatro vezes sem entrada pra ela, moço. Mas o que que tem, Kevin? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não. Você não tá entendendo, chefe. Ela não trabalha. Ela falou pra mim que tá vendendo agora uns cosméticos, coisinhas de revista assim. Isso não dá dinheiro não, moço, ela ganha dois mil por mês. Só a parcela desse carro vai ser o quê? Uns trinta, quarenta mil reais, né? Olha, Kevin, você pode ficar tranquilo, viu? Porque foi eu que vendi o carro pra ela e eu vou arcar com toda a responsabilidade e risco. Olha, chefe, se você vendeu, então beleza, né? Eu não vou ter culpa nenhuma no prejuízo que você vai tomar. Você pode ficar tranquilo que eu me responsabilizo por tudo, viu? Agora você passa no escritório que tem uns papéis pra você assinar lá. Beleza. Keila, o que você tá fazendo aqui na sala do chefe e ainda mais sentado aqui na cadeira? Eu já não mandei você vazado aqui. Você não tem dinheiro pra comprar nada aqui não, moça. E sabe esse contratinho aqui que você pegou pra comprar o carro? Olha só, eu vou rasgar porque a pessoa igual você não tem condição de nunca. Não sei o que você tá fazendo aqui ainda. Você tá muito enganado, Kevin. Eu não comprei o carro aqui na empresa. Mas é óbvio que você não comprou, Keila. Eu sei que você não tem dinheiro, já falei pro meu chefe. Você vem aqui na empresa e fica inventando historinha. Na verdade, eu comprei essa empresa. Como assim, Keila? Mas que palhaçada é essa? Como que você comprou a empresa? Agora essa empresa é minha. Eu sou a dona. Keila, para de inventar história. Onde que você vai ter dinheiro pra comprar uma empresa desse tamanho? E outra coisa, você me falou que trabalha vendendo aqueles cosméticos, naqueles livrinhos. Você ganha dois mil por mês. Mas claro que você não tem dinheiro. Eu não ganho dois mil. Eu ganho dois milhões. Você não esperou eu terminar de falar? Mas como assim, dois milhões? Eu sou proprietária da empresa de cosméticos. E agora eu sou dona de tudo isso aqui também. Nossa, Keila, é sério? Então as coisas mudaram nesses anos aí que a gente se separou, não é mesmo? É, pra você ver que o encosto era você, na verdade. É, Keila, as coisas mudaram bastante, né? Eu também mudei. Eu acho que não é uma coincidência a gente se encontrar aqui hoje, não. Eu acho que o destino é que a gente fique junto novamente. Então o que você acha da gente voltar, ser feliz? Vai, vai dar certo. Não, eu nunca vou voltar pra você. Ah, entendi. Mas assim, né? Agora que você é minha chefe, a gente vai se entendendo no dia a dia do trabalho aí. Eu não sou a sua nova chefe, eu sou sua ex-chefe, porque você está demitido. Eu comprei essa empresa justamente pra ter o gostinho de te mandar embora. Você foi muito arrogante comigo, eu queria comprar a Hilux. E você veio com aquele seu showzinho, você não mudou nada, continua o mesmo de sempre. E pode passar no RH pra assinar os seus papéis porque você está demitido. Não, Keila, por favor, eu preciso muito desse emprego. Você tinha que ter pensado nisso antes, né? É sério, Keila, você comprou essa empresa aqui só pra ter o gosto de me mandar embora? Comprei, comprei sim. É, então você está com o dinheiro sobrando, né? Não, mas na verdade não foi só pra te mandar embora, não. É porque essa empresa também está em muito crescimento, né? E você, depois de tudo que você fez comigo, você foi muito arrogante, você não merece estar aqui. Por favor, Keila, me dá mais uma chance? Não, não, você não merece. É, eu precisava tanto desse emprego. E agora o que eu vou fazer? Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam dessa história? Acham que eu fiz o correto em ter mandado ele embora depois de tudo que ele fez comigo? Deixa aí o seu comentário. Tá certo, eu estou te esperando aqui na rua pra você poder vir ver a moto. Mas você vai vir mesmo, né? Você tem que dar certeza que eu estou te esperando. Tá. Beleza, tchau. Nossa, moço, que moto bonita, hein? Ô, moço, por favor, não toca na minha moto, não? Calma, eu só estou pegando aqui, ó, porque achei ela muito bonita. Olha os detalhes dessa moto. Estou vendo que você está vendendo ela, né? É, eu estou vendendo. Mas o que você quer aqui mesmo, hein? Ah, eu quero olhar. Eu tenho interesse, moço. Você pode olhar, mas você não pode tocar, não, viu, por favor? Você está toda suja aí, vai acabar sujando a minha moto. Minha moto está limpinha, está novinha, viu? Tá, moço, eu estou só olhando. Eu quero saber mais informações sobre essa moto. Ô, moço, você está me incomodando aqui, moço, por favor? Olha só pra você, você é uma barredora de rua, moço. Você quer saber se dá a moto pra quê? Você nem tem dinheiro pra comprar? Você nunca, nunca na sua vida que você vai conseguir comprar a moto dessa aqui, moço? E você está me incomodando também, ó. Você, por favor, pode ser retirada aqui, porque eu estou esperando um cara muito importante que ele vai vir olhar essa moto aqui pra comprar. Nossa, moço, não precisa falar comigo dessa forma, não. É difícil, viu? Nossa, eu não acredito que aquele moço falou isso comigo. Eu nunca fui tão humilhada na minha vida me desprezar dessa forma. Só porque eu sou uma barredora, isso não quer dizer nada. Eu tenho sim condição de comprar aquela moto. Olha, isso não vai ficar assim, não. Eu vou resolver isso agora mesmo. Opa, boa tarde. Boa tarde. Foi com você que eu conversei a respeito da moto agora um pouco? Isso, exatamente. Eu vim aqui ver a moto e a bicha é bonita mesmo, viu? Essa aqui está zero, viu? Você nunca vai ver uma moto tão bonita igual essa. Rapaz, está boa mesmo. E você está pedindo quanto nela aí? Essa aqui está baratinho, é só R$25.000. R$25.000, cara? R$25.000. Nossa, esse preço está meio puxado, viu? Está não, pô. Essa moto aqui está zero demais. Mas eu vi um anúncio do cara no Facebook ali, moço, ele está cobrando R$20.000 e a sua é R$25.000. É, você não vê a qualidade, né? O pneu está trocado, o óleo está trocado, está tudo revisado e não tem nem 30 quilômetros rodados, pô. Ah, mas dá um descontinho para mim aí, em vez de R$25.000 faz uns R$22.000, tem como? Não dá não, pô, senão eu vou acabar perdendo dinheiro. Não, mas R$23.000 então, pelo menos. Você vai ajudar, ué? Não, não dá não. Tem R$125.000 mesmo. Entendi, mas será que eu posso pelo menos dar uma voltinha nela aqui para testar? Se for boa, aí eu pago o preço que você está pedindo aí. Eu não costumo deixar a inspeção andar nas minhas motos não, mas como é para você, eu deixo sim, viu? Ah, então pronto, eu vou testar você na esquina rapidinho aqui ou eu já volto, pode ser? Vou tirar a placa de venda isso ali. Não, beleza. Pode tirar que eu vou levar ela agora. Você pode ir lá, mas você não vai ver uma moto tão boa igual a essa aqui não. Não, eu vou testar ela aqui então. Nossa, se esse cara comprar essa moto por R$25.000 eu vou luxar demais, vou ganhar R$5.000 de lucro. É, rapaz, é igual você falou, viu? Essa moto é boa mesmo, gostei. Essa aqui é boa demais. Mas como é que vai ser? Você vai pagar aviso no Pix? Não, não. Eu quero que você divide para mim, eu te dou R$5.000 de entrada e o nosso parcelo o resto. Tem como? Nossa, não dá a gente ainda não, moço. Eu falei para você que era só a vista, eu trabalho a vista só. Não, mas essa moto o preço está puxado nos R$25.000. Onde que você vai conseguir vender esse trem à vista? Faz o seguinte, eu dou R$5.000 de entrada e o parcelo o resto. Me ajuda aí. Não, não tem como não, porque você só fez eu perder meu tempo, cara. Eu falei para você que era a vista, eu não mexo com esse negócio de banco não. O banco mexeu com burocracia lá, desgramada lá e tem que fazer coisa. Não, não dá certo não, é só a vista. Olha, eu tenho interesse, mas você não quer dividir então, então eu vou embora, tá? Mas, ó, você não vai vender essa moto não, viu? O preço, preço você não acha nunca. Não, eu vendo sim. Cara, só fez eu perder meu tempo. Ué, moço, se eu soubesse que era assim, eu não tinha nem deixado eu andar na minha moto. Ué, moço, você não falou que estava vendendo a moto, está aqui até agora e não conseguiu vender, não? Por favor, tirou a mão da minha moto e eu vendi ela assim, você estava vendo, estava na casa do cliente lá. Nossa, mas você é bem engraçadinho, né? Eu quero saber o valor dessa moto, porque eu vou comprar ela à vista. À vista? Eu já falei para você sair daqui, moço, você está fazendo eu perder meu tempo. Essa moto aqui é R$25.000. Onde com essa profissãozinha sua você vai comprar uma moto dessa aqui não? Olha, moço, você nunca deve julgar as pessoas, independente da forma que ela está vestida, se ela está suja ou pela profissão que ela exerce. Mas eu vim aqui para poder te provar que eu posso sim comprar essa moto. Eu poderia comprar qualquer outra, mas eu vou te ensinar uma grande lição. Me passa o seu Pix aqui, ó, que eu vou fazer a transferência agora mesmo. Ah, deve ser piada, né? Uma gari, uma gari com você comprar uma moto dessa aqui, uma varredora de rua. Mas eu quero ver onde é que isso vai, eu vou botar meu Pix aqui. Olha, moço, eu fiquei muito chateada com a sua atitude, viu? Você nunca deve subestimar as pessoas e nunca julgar por conta da aparência dela e achar que ela não tem condição de comprar alguma coisa. E confere aí, ó, já confirmei a transferência aqui. Deixa eu ver se isso caiu aqui mesmo. Nossa, caiu mesmo. Mas me fala aí, moço, como é que uma gari com você tem esse tanto de dinheiro? Olha, amor, já tem alguns anos que eu venho juntando dinheiro para mim comprar uma moto. E como eu falei, eu poderia ter comprado com qualquer outra pessoa. Mas eu resolvi voltar aqui e comprar com você, para você aprender essa lição. A gente nunca deve menosprezar as pessoas e nem julgá-las por conta das suas vestimentas, pelo seu trabalho, independente de como a pessoa esteja. Você deve tratar todas as pessoas da melhor forma possível. E eu espero de verdade que você tenha aprendido com o seu erro e nunca mais você julgue as pessoas dessa forma. Porque se você continuar dessa forma, você não vai chegar a lugar nenhum. Nossa, moço, me desculpa, viu? Mas você quer dar uma voltinha na moto, quer ver como é que ela é? Ela está novinha, viu? Você pode andar, pode fazer o que você quiser. Ah, então agora eu posso pegar, né, que a moto agora é minha e eu peço que você dê licença que eu vou montar na moto. Desculpa, viu? Música 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 Amém. 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 Mãe, isso não é certo. Minha filha, mas não tem o que fazer não, não é o único jeito. Vamos. Está precisando de ajuda? Não moça, está tudo certo aqui. Eu só estou dando uma olhada. Então tá bom. Só isso aqui, viu moça? Tá certo, eu vou pegar o troco pra você, viu? Não, moça, não precisa de troco, não, viu? Muito obrigada. Espera aí, moça. Moça, espera. Eu preciso revistar essa mochila. Mas por que, moça? Nós não pegamos nada. Bom, então, se vocês não pegaram nada, não tem problema nenhum em revistar a bolsa, né? Não, moça. Não pega a minha bolsa, por favor. Não, moça, nós não pegamos nada. É, nos perdoa. Acho que teve algum engano aqui. Eu falei que nós não pegamos nada. Agora nós podemos ir? Sim, por favor. E mais uma vez, me desculpe pelo erro. Vai, filha. Pega a sua bolsa e eu não volto nunca mais aqui. Ô, filha, me responde aqui. Por que você deixou as coisas lá? Porque eu não queria que a gente entrasse em problemas. Nossa, minha filha, me desculpe. Eu sei que eu não estou sendo uma boa mãe, mas eu estou tentando fazer de tudo por você, sabe? Você disse que estava com fome, então por isso que eu fiz daquele jeito, filha. Mas me desculpe, eu só estava tentando fazer o melhor por você, viu? Mãe, por mais que a gente está com fome, a gente está passando essa idade, a gente não pode roubar. É verdade, minha filha. Não sei estar certa. Mas eu prometo pra você que eu vou lutar, eu vou procurar um emprego e as coisas vão ser diferentes pra gente, viu? Moça! Ô, moço, me desculpa, mas eu não baguncei seu lixo, não, viu? Eu vi pelas câmaras que vocês estavam pegando coisas no meu mercado. Por que vocês estavam fazendo isso? Foi por necessidade, moço. A minha filha, ela está doente e ela estava com fome. E por ela, eu sou capaz de tudo. E por que você não procura um trabalho digno? Então, moço, eu até tinha um trabalho, sabe? Mas a minha filha, ela ficou muito doente e eu precisava sair mais cedo pra poder cuidar dela. Então, meu patrão acabou me mandando embora. E assim, sabe, moço? Eu não tenho ninguém pra me ajudar, eu não tenho família. A minha rede de apoio era o meu marido, mas tem seis meses que ele partiu e eu fiquei sozinha com a minha filha. Aí eu fiquei passando dificuldade, fiquei procurando trabalho, procurando papelão. Sabe, moço? Muita necessidade que eu passei com a minha filha pelas ruas. E assim, nunca mais eu consegui arrumar um emprego. Inclusive, eu estou devendo três meses de aluguel e o dono da casa falou que se eu não pagar, eu vou ser despejada. Nossa, ouvindo sua história, eu imagino que não deve ter sido nada fácil. Ainda mais com uma filha pequena. Moça, eu tenho esse dinheiro aqui e é pra você. Mas é sério, moço? Esse dinheiro é pra mim? Sim, moço. Esse dinheiro é pra você. Eu não quero só te dar esse dinheiro, eu também quero te dar uma oportunidade. Uma oportunidade de mudar de vida, moça. Eu sei que você errou, mas essa chance que eu estou te dando não é só pra você, é pra sua filha também. É um novo recomeço que eu quero te oferecer, moço. E eu espero que você aceite. Eu não quero que você e sua filha fiquem por aí, sabe, catando lixo, morando na rua. Eu quero que vocês tenham uma nova oportunidade, um novo futuro, moça. Eu quero que sua filha estude, vá pra escola e tenha um futuro melhor. E aí, moço, você aceita? Nossa, moço, eu não sei nem como agradecer. Muito obrigada mesmo de coração. E pode ter certeza que o senhor não vai se arrepender. E amanhã mesmo eu estarei aqui. Tudo bem, eu te espero aqui amanhã às oito, viu? Nossa, muito obrigada, viu, moço? Oi, mãe. Oi, filha. Que bom que você chegou. E aí, como que foi lá na escola hoje? Foi muito bom, aprendi muitas coisas. Que bom, minha filha. Oi, garotinha, como é que você tá? Olha o que eu tenho pra você aqui. Muito obrigada. Nossa, seu Alisson, eu não sei nem como agradecer tudo que o senhor tá fazendo por mim. Muito obrigada, muito de coração. Olha, nem precisa agradecer, viu? Isso era o mínimo que eu poderia fazer. Eu quero ver você e sua filha crescer na vida. Eu quero ver você dando um futuro digno pra sua filha, viu? Não precisa agradecer, não. E aí, pessoal, sempre devemos ajudar o próximo. Essa mulher pegou algumas coisas no meu mercado. Mas antes de julgá-la e condená-la, eu resolvi dar uma nova oportunidade de vida pra ela. Se você gostou da minha atitude, deixe o seu comentário. Nossa, que gata que vem ali. Eu preciso falar com ela. Ei, moça. Ei, espera. O que que foi? Nossa, você é tão linda, sabia? Obrigada, mas eu tenho um espelho em casa, viu? É, e o que que um cara igual eu teria que fazer pra poder sair com uma mulher tão bonita assim igual você? Ah, só se você nascesse de novo, né? Olha só pra você, um pé rapado, um pobre, você acha que vai ganhar o que comigo? Nossa, moça, mas por que me tratar dessa forma? Eu te fiz alguma coisa? Não fez, não. E pra começar a história, eu nem te conheço pra você vir conversar comigo. Um lavador de carros, pobre, pé rapado, que não vai ser nada nessa vida. Olha, como assim não vou ser nada, moça? Eu estou lavando o carro aqui, mas é pra poder fazer um extra e pagar minha faculdade. Porque eu ainda vou ser alguém muito importante nessa vida. O que? Faculdade? Meu querido, enxerga a sua realidade. Você é um pobre, você não vai conseguir nada nessa vida. Esquece faculdade, você não vai ser a pessoa importante nessa vida, não. Você vai continuar nessa vidinha de sempre, passar bem. Nossa, mas precisava me tratar assim, dessa forma, me julgar desse jeito, falar que eu não vou ser nada. Mas eu acredito em Deus, eu tenho certeza que eu vou formar, vou fazer minha faculdade. E lá vai ver as voltas que o mundo dá. Pode vir, amiga. Senta aqui. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem, amiga. E você? Eu estou bem também. Amiga, você não vai acreditar o que aconteceu quando eu estava vindo pra cá. O que aconteceu, amiga? Me fala. Ah, e um homem, um lavador de carros, me parou na rua pra ficar chamando atenção. E ainda mais, ele me perguntou o que ele deveria fazer pra ficar com uma mulher igual eu. Nossa, você não tá acreditando. Mas que cara, sem noção? Sem noção mesmo. Você me conhece, né, amiga? Não, onde que eu vou ficar com o cara daquele? Eu respondi pra ele que só se ele nascesse de novo. Um lavador de carros. Pobre. Você acha que eu ia envolver com uma pessoa dessa? Não mesmo, né, amiga? Não combina nem um pouco com você. Pois é. E o mais, ele falou que quer fazer uma faculdade, que quer ter doutorado, mestrado. Eu falei, ô gente, um pobre sonhando alto desse jeito, não, já se viu? Nossa, nunca que ele vai conseguir essas coisas. Com aquele emprego que ele tem? Nunca mesmo. Eu até falei, esse povo que sonha alto, um dia cai. Laura, amiga, que bom que eu te encontrei aqui. Eu tenho uma novidade pra te contar. Sério, amiga, pode me falar. Amiga, sabe aquela empresa que você me indicou, que tava contratando? Então, eu mandei o meu currículo e eles me chamaram pra fazer entrevista e eu estou muito feliz. Nossa, amiga, que ótima novidade. Eu também estou muito feliz por você. Vai dar tudo certo. Pois é, amiga, eu só tenho que te agradecer, sabe, por tudo, pela sua indicação, pela ajuda. Sua motivação me ajudou muito, amiga. Mas olha, eu estou atrasada que eu tenho que fazer a entrevista, mas depois a gente conversa e eu te conto todos os detalhes, tá bom? Tchau, amiga. Boa sorte, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia. Eu vim pra entrevista de emprego? Bom dia. Pode entrar, o doutor já tá te esperando já, viu? Tá bom, obrigada. Bom dia, com licença. Olá, Sra. Itelane. Eu estou vendo o seu currículo aqui e é um excelente currículo, viu? Você fez uma ótima faculdade aqui de contabilidade, você já trabalhou em grandes empresas e eu gostei muito do seu currículo. Muito obrigada. Eu estou até feliz por essa vaga. Foi indicação de uma amiga, ela tem uma grande influência e eu estou aqui para o que o senhor precisar. Então, Sra. Itelane, pra iniciarmos, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre você. Como você trata as pessoas? É porque aqui no nosso consultório atendemos todas as classes sociais, do mais rico e pessoas pobres. Então, eu quero saber como é o seu caráter, como você se comporta, como você trata e fala com as pessoas. Eu trato todo mundo igual, pra mim não existe diferença e eu gosto bastante de ajudar as pessoas. Eu sou uma pessoa bem humilde. Muito bom. E olha, essa vaga aqui, ela já é sua. Sério? Nossa, muito obrigada. Eu fico muito feliz porque eu formei uma faculdade e tudo mais, só que eu não consigo achar emprego. Eu sou desempregada no momento e está sendo bem difícil. É, realmente. Eu entendo que hoje em dia está muito complicado achar um bom trabalho. Está cada vez mais difícil, né? Mas eu queria te agradecer também por algo que você fez por mim no passado e graças ao que você fez é que eu estou aqui hoje. Sério? Nossa, com certeza foi uma coisa boa, né? Eu imagino que você não se lembre, mas alguns anos atrás eu estava limpando um carro ali, muito provável que fosse próximo à sua casa. Eu estive passando e eu tentei conversar com você, pois eu achei você muito bonita. Só que você foi grossa comigo, falou palavras grosseiras, disse que eu nunca seria ninguém na vida, que eu nunca teria nada. E o que você não sabe é que essas palavras que você me disse serviu de combustível para eu conseguir fazer minha faculdade. Eu estava desanimado, mas graças a você é que eu consegui vencer. Acontece é que eu sempre confiei em Deus e confiei em mim também. E depois do que você falou, eu me esforcei mais, estudei mais e graças a Deus eu consegui construir esse meu escritório. E hoje é um dos mais reconhecidos aqui da cidade. Sério? É você? Nossa, me desculpa, mas aquele dia com certeza eu não estava bem por ter te tratado daquela forma. Mas a gente ter encontrado hoje é uma coincidência, talvez seja a vida dando uma segunda oportunidade para a gente. A gente pode se conhecer melhor agora, a gente pode até sair. Eu tenho certeza que aquele dia eu só não estava bem mesmo. Olha, Sorita Elayne, esse emprego é seu, pois você me aparenta ser uma excelente profissional. Eu vou te dar três meses de experiência aqui na empresa, você pode assinar esse documento e eu vou ver o seu desempenho. Mas isso aí que você está pensando ou querendo, isso aí eu já não vou aceitar. É sério? Me dá uma segunda chance. Então Elayne, essa segunda chance não sou eu que vou decidir, é você de casa. E aí, depois de tudo que ela fez, você acha mesmo que ela merece segunda chance? Deixe aí o seu comentário. O que você está fazendo aí, cara? Opa, eu estou levando isso aqui, ué. Você está levando isso aí? Por acaso você tem dinheiro para comprar essas coisas aí? Ué, mas é claro que eu tenho dinheiro. Você tem na onde um cara como você vai ter dinheiro para comprar isso aqui? Como assim um cara como eu? O que o senhor está querendo dizer com isso? Um cara como você aqui, ó, está vendo aqui, ó, dessa cor aí, não tem como não, cara. Eu não estou acreditando nisso. Mas é claro que eu tenho dinheiro, cara. Toma aqui, ó, isso aqui paga? Com certeza que deve ser falso, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Era só o que faltava, dinheiro falso. Está tudo certinho, hein? Agora você sai daqui antes que eu chamar a polícia para você, viu? Nem precisa chamar a polícia, viu? Eu vou sair mesmo. Bem melhor do que ficar do lado de um cara como você, ô, preconceituoso. Vai logo, vai logo. Cara folgado, gente. Nossa, como pode uma coisa dessa, viu? Esse cara me tratar dessa forma pela minha roupa. Nunca passei por tamanho e humilhação, viu? Oi, seu Kevin. Estava comprando umas coisinhas aí, né? Não precisava nem ter pagado. Então, Eduardo, eu comprei aqui uma uva passa, né? Para usar no arroz. Mas eu queria ver mesmo com você a questão do aluguel. Você já tem o dinheiro aí? Então, seu Kevin. Eu queria pedir mais uns 15 dias. Porque as coisas apertaram para mim. O senhor sabe, né? Ter um filho pequeno. Mas com 15 dias eu consegui ajeitar o dinheiro para o senhor? Olha, Eduarda. Você sempre pagou o aluguel certinho. Nunca atrasou um mês. É uma pessoa que eu confio bastante. Eu vou fazer algo muito bom para você. Para te ajudar porque você está passando por uma situação um pouco difícil, né? Com seu filho pequeno. Olha, eu vou abaixar um pouco o valor do aluguel para você, tá bom? Então, eu vou manter o valor um pouco mais baixo. E eu vou fazer um novo contrato e vou trazer aqui para você. Pode ser? Ô, seu Kevin. Se o senhor fizer isso por mim, vai ajudar demais. Então, mas eu vou fazer isso por você porque você é uma pessoa muito boa, viu? Nossa, seu Kevin. Você vai me ajudar demais. Eu vou até ali conversar com o meu marido agora. Tá, beleza. Não tem mais tarde, eu trago então, tá bom? Deixa eu ir lá então. Ô, obrigada mesmo, viu, seu Kevin. Oi, amor. E aí, você conseguiu vender bastante? Pior que não. Hoje está bem parado. Não vai acreditar. Viu um carinha aqui, ó. Pensei que até que ia roubar a loja, mas no final das contas ela acabou pagando e foi embora. E você conseguiu conversar com o dono do estabelecimento aqui? Sim, eu consegui. Aliás, eu acabei de topar ele ali. Eu até pedi uns 15 dias para ele, mas aí ele fez o melhor. Você acredita que ele falou que ia fazer um novo contrato e ia baixar o valor do aluguel? Sério? Nossa, que bom, hein? Pois é, eu aproveito e trago ele aqui para você conhecer de hoje, que ele falou que vem trazer o novo contrato. Certo, esse cara é muito gente boa, viu? Eu quero conhecer ele. É, pois é. Vem, amor. Vai ajeitando as coisinhas que eu vou ver como é que está o caixa ali, viu? Tá bom, vai lá. Não acredito nisso. Amor, olha quem é vindo ali, amor. O cara que eu falei para você, Marcelo, o ladrãozinho que estava aqui. Não sei quem está caçando aqui de novo. Mas, amor, aquele é o senhor Kevin, o dono do estabelecimento. Oi, dona Eduarda, tudo bem? Oi, senhor Kevin. Então, eu vim trazer aqui o contrato que eu te falei. Então, esse aqui é o meu marido, o Alisson. Ah, Eduarda, entendi. Então, esse cara aqui que é seu esposo, né? Engraçado que hoje mais cedo esse cara me atendeu e me tratou muito mal. Me desprezou, me julgou, me expulsou aqui do estabelecimento. Eu não imaginava nunca que um cara desse podia ser esposo de uma pessoa igual você. Nossa, me desculpa, tá? Eu não sabia que o senhor era o dono. Eu não sei o que falar agora. Ô, senhor Kevin, vai desculpando aí. Foi tudo mal entendido. Então, Eduarda, é claro que eu vou perdoar, mas por causa de você, tá bom? Porque se fosse por esse cara aqui, ó, o seu marido, eu não perdoaria. Porque o que ele fez comigo aqui hoje mais cedo, eu não aceitaria de ninguém, viu? Mas só mal cuidado, tá bom? Com quem você anda, com quem você se relaciona. Olhe bem as pessoas que estão ao seu lado. Muito obrigada, senhor Kevin. Aqui está o contrato, tá bom? Tenha um excelente dia. E você, hein, com essa mania benção de ficar julgando os outros? Me desculpa, eu errei. E você? O que você faz no meu lugar? Nunca julgue o livro pela capa. Bom dia. Bom dia. Como eu posso ajudá-los? Você tem um iPhone novo? Tenho sim, o iPhone 14 Pro Max. Tá aqui, ó. Nossa, esse mesmo que eu queria. Você tem um fone de ouvido? Tenho sim. Eu tenho um ótimo aqui pra você. Esse aqui, ó. Nossa, que lindo. Mais alguma coisa? Pode, amor. Hoje vai rolar? Mas é claro. Ah, então você pode pegar o que você quiser que eu pago, viu? Tá bom. Então eu vou querer aquela case, o carregador, aquela luminária e esse som aqui. Tá tudo aqui o que você pediu. Vou somar pra você, viu? Tudo deu 20 mil reais. Mas e aí? Qual é a forma de pagamento? Cartão, transferência. Cheque. Ah, senhor. Aqui a gente não aceita cheque, não. Ué, mas por que que não aceita? Porque você vai levar tudo isso. Vai que o seu cheque não tem fundo. A gente vai ficar no prejuízo. Ah, então vamos fazer o seguinte. Pra ficar bom pra você e pra mim. Você guarda essas coisas aqui. Amanhã você vai no banco, desconta o cheque. E assim que você tiver com dinheiro, ela vai voltar aqui amanhã, pegar as coisas e pronto. Tá bom, então. Eu vou deixar tudo separadinho aqui pra você. Vou no banco descontar o cheque e amanhã você volta e pega as suas coisas, tá bom? Oi, bom dia, moça. Vim buscar meus presentes. Bom dia. Mas os seus presentes já estão na prateleira. Como assim, moça? Eu falei que eu ia vir buscar aqui hoje. O cheque estava sem fundo. Como assim estava sem fundo? Não tinha dinheiro na conta. Se não tem dinheiro, não tem mercadoria. Ai, eu não acredito nisso. Carinha, que eu vou ligar pra ele. Ai, moça, eu esqueci. Eu ia ganhar o celular ontem. Eu tô sem nenhum. Será que você pode emprestar o seu pra eu ligar pra ele? Posso sim. Vim falar o número dele. Tá bom, vou falar. Pronto, vou colocar no Viva Voz, tá bom? Tá. Alô, quem tá falando? Bom dia. Eu sou a moça aqui da loja que você estava ontem com a mulher morena. Você se recorda? Ontem? Uma loja? Com uma morena? Não tô lembrado não, viu? Ah, peraí, eu tô lembrado. A morena. Então, ela veio buscar os presentes, mas tem um probleminha. Problema? Como assim? É que o cheque do senhor está sem fundo. Mas o cheque tá sem fundo? Mas se eu já sabia já, ué. Ah, você sabia que o cheque estava sem fundo? Como assim? Moça, essas coisas aí, moça. Eu comprei só pra pegar essa menina aí. Olha, minha conta tá zerada. Eu não tenho um real, moça. E como eu já peguei ela, ó. Se você quiser, você pode mandar ela embora. Ela não vai ganhar nada, não. Nossa, moça. Sinto muito.